Quem tinha de última hora, em substituto de Roger Guedes, aceitou assinar com o Corinthians, um novo camisa 10 decidiu assinar com o Timão, negócios são considerados muito bons para o Timão, fique até o final e confira os detalhes. Salve torcedor do Timão, bem-vindos ao canal Notícias do Corinthians hoje, mas antes eu peço para que você deixe seu like nesse vídeo e se você é torcedor de verdade e quer ficar bem informado sobre tudo o que acontece no Timão, se inscreva no canal e ative no sininho todas as notificações para receber os próximos vídeos e ficar por dentro das notícias do Corinthians, bora para o vídeo. O Corinthians entra em campo neste domingo. Contra o Coritiba, dentro de casa, o Timão quer manter o ritmo para conquistar os três pontos e subir na tabela do Campeonato Brasileiro. Luxemburgo aproveitou os últimos treinos para melhorar as questões físicas e técnicas dos jogadores que precisam de um melhor desempenho. Nos bastidores, o presidente Duírio Monteiro Alves vem ajeitando o planejamento e também de olho em todas as movimentações. O mandatário não queria perder Roger Guedes à toa, mas isso acabou acontecendo após a ótima proposta vinda do Catar. Duírio já deixou claro que não promete trazer substituto, evitando qualquer tipo de pressão. Mas há outro cenário que pode deixar o Corinthians mais forte. Nos últimos dias, vários empresários bateram a porta do Parque São Jorge oferecendo jogadores. Um deles foi o meio atacante Alain Sonora, que está livre e pode assinar contrato com qualquer outra seleção do futebol mundial. Santos e Vasco estão interessados no jogador. Alain Sonora é um típico camisa 10, versátil e possui uma bola parada muito boa. O americano tem apenas 25 anos e chegaria para brigar por posição. O nome foi repassado a Vanderlei Luxemburgo e o técnico tem autonomia para sinalizar positivamente a chegada do jogador. Isso, claro, se houver interesse. Alain Sonora nasceu nos Estados Unidos, mas iniciou a carreira no futebol argentino. Ele jogou na base do Boca Juniors, mas se profissionalizou no Independiente em 2019. Foi lá que viveu seu melhor momento. O Meia marcou 11 gols em 87 partidas antes de se transferir para o México. E aí, fiel, você acha que o Alain Sonora é um bom substituto de Roger Guedes para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente em Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor! E aí, tchau! Obrigado, tchau! E aí